Muito cuidado nas próximas horas ao operar o mercado de criptomoedas. Isso porque estamos a poucas horas aqui de uma super quarta. O que significa uma super quarta? Vamos ter às 9h30 da manhã a divulgação do CPI norte-americano, basicamente a inflação norte-americana. Então vamos ter a divulgação desses dados e esses dados estão sendo extremamente aguardados, esperados pelo mercado como um todo, principalmente o mercado de criptomoedas. No mês passado, na divulgação desses dados do mês passado, nós tivemos grande volatilidade no mercado e pelo andar da carruagem, nessa divulgação, não vai ser diferente. Então, 9h30 da manhã nós vamos ter a divulgação aqui do CPI, o núcleo que eles estão esperando aqui a manutenção. Então a projeção do mercado, a projeção dos analistas é a manutenção do core, do núcleo da inflação americana, juntamente com a manutenção da inflação anualizada, certo? E uma redução, uma diminuição aqui na inflação mensal. Dado os dados passados, pessoal, que a gente teve aí divulgação de dados na semana passada, tudo mais, eu gosto e acho um pouco improvável que a gente tenha essa divulgação dentro da projeção. O mais técnico, o mais teórico, o mais sensato, seria sim um aumento aqui nos indicadores de inflação, tanto pelo payroll muito forte, mas a gente já percebeu aqui que dados estão sendo muito manipulados, muito revisados, tá? Seja pra cima, seja pra baixo. Então a gente precisa aguardar um pouco. E além dessa divulgação da inflação, que é algo que realmente está trazendo bastante volatilidade pro mercado cripto, às 15h, né, vamos ter a divulgação aí da taxa de juros do Fed. Provavelmente vamos ter a manutenção realmente em 5,50. Não há grandes expectativas para corte de juros agora, né? Inclusive seria uma grande surpresa para o mercado se o Fed cortasse juros já amanhã, certo? E também não existe muita probabilidade aí de aumento na taxa de juros, o que seria catastrófico pro mercado, né? Sendo bem sincero, eles sabem o poder que tem nas mãos. Então o aumento na taxa de juros amanhã seria algo bizarro para o mercado. Então provavelmente a gente vai ter essa manutenção. Então a divulgação do dado em si, às 15h, não é algo assim tão relevante. Mas a coletiva de imprensa, onde o nosso grande tio Jerry, né? Tio Jerry Powell, né? Tio Jerry Powell vai falar, e aí sim, né, dependendo do discurso, do tom do discurso dele, a gente pode ter mais volatilidade no mercado. Então amanhã, além de termos a inflação, nós também vamos ter aí coletiva e taxa de juros, tá? Provavelmente, pessoal, o que eu particularmente estou esperando do mercado? Bastante volatilidade pela manhã, principalmente com esses dados aqui, certo? Aqui, a gente já sabe que, né, 99,9% de chance de vir a manutenção dos dados. E a coletiva de imprensa, normalmente, o Jerry Powell dá lá o seu boa tarde, né? Estamos aí no mandato de dois anos para segurar emprego, inflação, biriri e bororó. Então provavelmente vai ser mais do mesmo, mas pode acabar tendo aí uma mudança no cenário, o que eu acho pouco provável, mas é um cenário possível, tá? Então muito cuidado, principalmente, com as suas operações de trade amanhã, tá? Se você está começando no mercado hoje, amanhã é o dia de você não fazer nada, tá? Principalmente operações mais curtas. O pessoal que gosta aí de operar um scalp, talvez amanhã não seja o melhor dia, tá? Ele pode agulhar para cima, pode agulhar para baixo, pode sair dados positivos para o mercado, e antes de uma subida, a gente pode ter uma descida para busca de liquidez. Então isso é um motivo de realmente preocupação e principalmente, né? Se você está começando agora, é um motivo para você simplesmente não fazer nada, né? Inclusive aqui, no dia de hoje, nós tivemos uma movimentação de queda mais acentuada, né? Principalmente BTC, mercado cripto em geral, hoje caiu bastante, certo? Mas percebam que no gráfico de liquidação, pessoal, nós estamos deixando aqui uma região acima dos 72 mil dólares, ó. Hum, am, 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 am. Apetitosa, tá? Estamos deixando muita liquidez aqui, aqui, acima dos 72 mil dólares. Então muito cuidado, né? Hoje nós já fizemos essa limpeza de movimentação. Então o mercado em si, ele já está meio que precificando aí, talvez um dado mais negativo, né? Uma inflação um pouco maior, um discurso talvez não tão otimista para o corte de juros do Tio Geri. Então o mercado, ele já se antecipa, né? Por isso que a gente está vendo aqui esta movimentação de queda mais forte, principalmente no 4 horas, né? A gente teve aqui esta movimentação de queda bizarra. Inclusive veio, ó, isso aqui que é o meu medo, tá? Que aconteça em times frames menores. Percebam que a gente tem uma linha de suporte aqui, ó, bem, bem, bem forte. É um suporte bem testado, aqui uma congestão de preço, suporte, suporte, né? Novamente suporte. E percebam, ele só vem, agulha este suporte e volta, tá? Isso aqui é trap, é armadilha de mercado. O pessoal que gosta aí de um smart money concept vai ter aqui um outro nome bonitinho. Mas basicamente ele vem, ele fura uma região de suporte, capta a liquidez, tá? Então ele vai captar a liquidez, vai pegar stop, vai pegar liquidação, limpa o mercado. Juntamente com essa captação de liquidez aqui, ele também pega ordens dos shortados, né? Aquele pessoal que adora vender um fundo, né? E depois ele pega a liquidez pra cima, tá? E isso aqui provavelmente vai acontecer amanhã também, principalmente se nós tivermos dados muito fora da projeção. Imagine o cenário, onde nós temos uma inflação abaixo do esperado, né? Que é algo que tá indo contra tudo, né? Contra as indicações dos analistas, né? Contra tudo e todos. Imagina que amanhã a gente possa ter dados de inflação aqui abaixo do esperado. Veja só, tem bastante liquidez aqui pro institucional subir. Então amanhã, a gente não sabe ao certo, a gente vai precisar ficar meio preso, a não ser que você tenha informações privilegiadas, que isso é crime, mas, né? Vai que você tenha. Se você não tem, você vai ter que fazer como eu vou fazer. Ficar olhando, pega a sua pipoquinha e fique olhando aí a volatilidade, tá? Se tivermos dados positivos, aí sim eu acredito que realmente o mercado pode pegar uma boa impulsão pra alta, tá? Mas é aquilo, de manhã vai ter inflação, de tarde pode ter o Powell aí jogando um balde de água fria, tá? Então amanhã, principalmente pra quem tá começando, meu amigo, não sabe o que tá fazendo, amanhã não é o dia de você começar a operar, amanhã não é o dia de você abrir a sua plataforma de futuros, tá? Amanhã é o dia de você ficar sentadinho, e olhar o mercado, principalmente pra gente ter um maior cuidado, tá? E caso, né? E caso a gente tenha aqui uma movimentação de queda, né? Com taxa de inflação acima do esperado, eu até marquei aqui, tá? Eu até marquei algumas regiões de suporte, tá? Nesse momento estamos aqui no primeiro suporte, vejam que o preço do Bitcoin está numa lateralização, aqui é o primeiro suporte. Se perder isso aqui, já fica assim, ó. E agora? Hum, né? Pode ficar ruim. Depois disso, nós temos um suporte aqui em 60 mil dólares, tá? 60 mil, 170, tá? Aqui no meio, pessoal, a gente também, teoria de canais, tá? A gente também tem uma certa congestão do preço, mas o suporte, realmente o suporte mais forte, seria aqui na região dos 60 mil dólares. Se perder isso aqui, aí a espinha já começa a dar uma gelada, tá? Por quê? Porque aí aqui a gente começaria a desconfigurar este Okoy, que a gente viu, coisa mais linda e bonita aqui no gráfico diário. Então aqui a gente já perderia essa estrutura. Já ficaria assim. Se perdesse este suporte aqui, meu amigo, aí a gente já entra nessa coisa aqui. Aí eu já fico pé da vida, né? Aí já é, ó, acabou. Acabou a festa, né? O sonho da Evoque 2012, a gente dá uma cancelada, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Até coloquei isso aqui no Discord para os membros, tá? Porque essas são as faixas de preço que realmente, nesse momento, são os principais suportes do Bitcoin. Estamos exatamente no suporte agora, certo? Depois disso, 60 mil dólares. E aí, se perder aquele fundo em 56, eu particularmente já começo a ficar um pouquinho mais pessimista quanto a uma correção maior, tá? Eu acredito que a gente pode acabar tendo aí uma correção mais prolongada, tá? Final de bull market talvez está um pouco cedo, tá? Mas a gente já tem que ligar um alerta, tá? É sempre aquilo, né? A gente espera o melhor cenário, mas a gente sempre vai se preparar aí para o pior cenário, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal e lembrem-se, amanhã não é dia de operar futuros, principalmente se você está começando agora, né? Fica com aquela coceirinha da sardinhada, né? Fica com aquela coceirinha, mas não perca o seu dinheiro no seu bolso. Muito obrigado e tchau! Tchau! Tchau!